Começa agora o programa de Roberto Rocha 400, o senador da mudança. Você vai eleger os deputados e mais um senador do Maranhão. Mas será que você sabe o que faz um senador? Senador eu quase nem conheço, nenhum senador. Eu vejo falar no senador, agora de conhecer eu não conheço. Não conheço não. Não, 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 de jeito nenhum, de forma alguma. Muitos não conhecem, 90% dos Maranhenses não conhecem. Não, não, não me lembro. O senador? Ah, eu não sei não. Não, não estou muito por dentro agora, no momento não. Não sei lhe explicar. Não lembro, não faço a menor ideia. Eu não estou lembrada. Os Maranhenses vão saber o que faz um senador a partir do ano que vem, se eu tiver a honra de ser eleito seu representante. Porque até agora, os senadores eram eleitos como uma espécie de aposentadoria de luxo. Um fundo de garantia pelos serviços prestados à oligarquia. E o pior é que eles não prestam contas, não se comunicam, não saem dos gabinetes. Isso tem que acabar. Comigo no Senado, você vai saber o que faz um senador. Eu no Senado e Flávio no governo, o Maranhão vai ter compromisso com a mudança, com a justiça e com a honestidade. Sabia que no Senado, lá em Brasília, tem quatro senadores maranhenses? Pense no senador que não quer que o Maranhão mude. São todos eles. Tudo coleguinho. Quando um vota, vai tudo junto. Mas ainda bem que nem todo mundo pensa como eles. E agora você pode mudar um deles. Não é legal? É disso que o Maranhão precisa. De um senador que defenda a sua família. Um senador da mudança. De Penalva a Grajaú. De Palsas a Turiaçu. De Pacapau a Puniticupu. É o povo cheio de esperança. Só se vale mudança. De Codó a Duque Bacelar. De Caxias a Xixá. Bate forte coração. É Roberto Rocha por todo o Maranhão. Já foram mais de setenta cidades. E cresce cada vez mais. A mudança é a gente que faz. Roberto Rocha avança. O Maranhão quer mudança. Com Roberto Rocha. Senador de todos nós. Meu senhor tem 19 anos. Sou de Itapéco Bruninho. E para o Maranhão diferente. Tem que ter saúde, educação. Enfim. Tem que ter Alberto Rocha. Muita paz. Muita dignidade que ninguém tem. Aí eu espero mais. Que seja mais justo com as coisas. Que está acontecendo. Termina agora. O programa de Roberto Rocha. O senador da mudança.